Fala família, mais um episódio do... do Vasco Lascar. Mas hoje é um especial Trouxas e Zumbis. Sim, Trouxas e Zumbis. Eu tava muito inspirado. Mas antes disso, quando eu pensei no título desse vídeo aqui, eu tava inspiradaço. Na realidade eu tava meio depressivo, tava meio triste. Mas já já eu conto pra vocês. Mas antes disso, não tem problema. Sigam-me lá no Instagram, arroba Chico Sepulveda. Aproveita também, participe das promoções aqui do canal. Acessa lá o site chicosepulveda.com.br. Não esqueça também de dar o joinha, tá? Deixa o like aí pra esse maldito robô do YouTube saber que esse canal aqui é relevante, claro. E também mais uma coisa que eu quero pedir pra vocês. São mais duas coisinhas. Seja membro do canal, tá? Se eu te ajudei em algum momento e você quer retribuir, se você pode retribuir, clica aí nesse botão aí, seja membro. E a outra coisa é o seguinte, dá uma olhada pra ver se você é inscrito aqui do canal, se você ainda continua com a inscrição do canal. Porque o YouTube safadinho tá tirando a inscrição de vários inscritos aqui do canal. Então confere aí, tá? Lembrando, se você quer ser membro do canal, coloca, você tem que marcar lá pra você continuar sendo membro todo mês. Eu acho que é uma coisa dessa aí. Enfim, aproveita também pra checar e dá logo o joinha, tá? Participe lá no Instagram, tá? Todos os dias eu posto os descontos, as promoções dos meus patrocinadores. Então você participa lá no Instagram e você, quem sabe, consegue aí ganhar um belo desconto aí nos produtos e serviços dos meus patrocinadores. Gente, na realidade eu tava triste pra caramba pensando na situação que a gente tá passando aqui no país. E aí lembrei daquele jogo, né? Plants vs Zombies. A gente tá bem na pegada daquele jogo. Quem já jogou, quem não lembra do jogo, procura aí no Google, procura aí, vai ter um baixo aí pro celular. Que é um jogo bem divertido. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tá jogando praticamente, né? Vida real, o Trouxas e Zumbis. A gente praticamente tá vivendo aí um jogo da vida real. Ai meu Deus. O que que tá acontecendo, galera? A gente tá com preços pandêmicos. E aí pra você, que é do futuro, tá assistindo esse vídeo aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui em julho de 2020. A gente tá no meio de uma pandemia. Um vírus assassino tá rolando aí. E a gente tá em quarentena. Já tem mais de 100 dias que estamos em quarentena. E isso prejudicou completamente o mercado. E aí falando no mercado de motocicletas. Os preços estão pandêmicos. Está todo mundo doido. Todas as marcas aumentaram os preços. Tá todo mundo comendo cocô. Inclusive os consumidores. Por quê? E aí vem a minha justificativa a esse título do Vassilascar. Sim, esse aqui é o Vassilascar. Você, consumidor trouxa. Você, zumbi. Você que tá comprando moto agora. Eu não digo nem por causa do lançamento. Mas agora, nesse momento pandêmico. Comprando moto com preços pandêmicos. Com ágil pandêmico. Não ajuda. Não colabora. Não fortalece a economia. Vou explicar. Eu tava conversando com o meu amigo Rick Fortes. E aí, beijão Rick. E o Rick falou uma coisa interessante. A gente tava conversando. E ele fez. Chicão, você percebeu como você mudou a sua forma de pensar em relação ao consumo? Lembra que no início da pandemia você tava falando que você ia apoiar o consumo. Que você não ia deixar de apoiar o consumo. Mas desde lá eu tava falando em consumo consciente. Deixar claro pra vocês. Mas eu tava muito determinado a não deixar a bola do mercado cair. A não deixar o consumo cair. A fomentar o consumo. E aí eu não tô falando só por causa dos meus patrocinadores. Também. Porque tudo gira em torno do consumo, galera. A gente vive numa sociedade capitalista. E aí o Rick me fez uma reflexão. Ele fez. Você tá percebendo como você mudou? Como você tá pedindo pras pessoas não consumirem? Claro que você continua. Isso é palavras do Rick. Claro que você continua influenciando a eles terem o consumo consciente. Mas você tá percebendo como a situação acaba te encaminhando. E olha como você tá tendo a consciência legal de pedir pras pessoas. Que as pessoas diminuírem o consumo desenfreado. Por causa exatamente da pandemia. E as reações de tudo isso. Todos os reflexos na realidade dessa pandemia que tá acontecendo com a economia. E com o mercado de motos. Isso é verdade, cara. Eu tô muito preocupado. E eu percebo que eu tô pedindo cada vez mais às pessoas. E isso virou uma constante aqui no canal. Inclusive nas lives que eu faço. E lembrando, lives todos os dias de segunda a sexta. Às 22 horas. No sábado, live da madrugada. 23h58. E eu percebo que cada vez mais. Quando eu recebo as perguntas de vocês inscritos. Seja por e-mail. Seja na live. Ou ao vivo mesmo. Respondendo. Eu percebo que eu digo. Espera. Espera. Não gasta agora. Espera. Não gasta agora. Junta dinheiro. Não gasta agora. E aí realmente eu acabo encaminhando mais pro consumo consciente. Que vocês viram nesse vídeo que eu fiz aqui. Que é o consumo saudável. É um consumo que você vai utilizar o crédito que você tem de forma inteligente. E de forma que não prejudique a sua família. As suas contas. É a utilização racional do crédito que você tem. Ou do dinheiro que você já tem. Então é a forma que vai te beneficiar. E não te prejudicar. Lhe encalacrando aí numa dívida de muitos anos. Então esse é o consumo consciente. E também é você comprar o que você precisa. E deixar mais pra frente pra você realizar sonhos. Ou até comprar os supérfluos. Não importa. Mas agora não é o momento de se consumir desenfreadamente. E aí galera. Me preocupa muito. Porque eu vejo que o brasileiro. E aí teve gente que. Quando eu fiz o vídeo do trouxa. Esse vídeo aqui. Eu continuo chamando o brasileiro de trouxa. E aí eu sei que muitos vestem a carapuça. Ficam chateados. Teve gente que se desinscreveu aqui do canal. Porque disse que eu ofendi os brasileiros. Chamando de trouxa. É no mínimo engraçado. O cara que veste a carapuça. E se ofende por ele ser brasileiro trouxa. Então ele mesmo se assume trouxa. Pra algumas coisas até sou meio trouxa. Porque eu já comprei crédito caro. Eu mesmo fiz uma dívida de financiamento de apartamento com crédito caro. Então eu me acho trouxa nesse ponto. Mas hoje com a consciência que eu tenho de comprar uma moto. Eu não me acho trouxa não. Eu penso o seguinte. Inclusive fui trouxa há pouco tempo. Quando eu fiz há um ano atrás. Quando eu fiz um consórcio. Fui trouxa até um ano atrás. Mas a gente vai aprendendo. Então hoje eu já não me sinto tão trouxa assim. Vou até falar. Não me sinto tão trouxa. Eu sou um pouco trouxa. Pronto. Confesso. Então eu penso bastante em como eu vou gastar esse crédito que eu tenho. E aí por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou vendo cada vez mais as pessoas consumindo. Consumindo. Entrando em fila de espera. Lançaram agora a excelente Tiger 900. A 60 mil reais. Galera tem fila de espera. As motos todas foram vendidas. Foi lançado em abril a X-Max 250. Acabou. As motos foram todas vendidas. Tem moto. Tem X-Max 250. 250 galera. Eu escuto. É de 250 cilindradas. Sendo vendida a 26, 28 mil reais. Para onde a gente vai com isso? Então quando eu paro hoje para pensar que uma Pop 100. Uma Pop 110i. Os caras estão vendendo. E eu não estou falando de preço sugerido no site da Honda não. Tem muito trouxa que fica dizendo. Não, mas o preço sugerido no site da Honda é de 6 mil e pouco. Ô trouxão. Presta atenção. Vai lá na concessionária. Vê quanto é que está vendendo. Não está por 6 mil. Está 7, 8 mil reais. 9 mil reais dependendo da região do Brasil. Porque tem regiões que essa moto chega a 9 mil reais. Galera, Pop 110i. A moto não tem nada. É indestrutível. Show de bola. Mas não tem nada. Quase 10 paus. Quando você paga imposto, emplacamento, transferência. 10 paus. Dependendo da localização do Brasil, da região. Então galera, está tudo ficando louco. E aí muitos falam. Ah, não tem jeito. Eu vou comprar. Muitas pessoas se encalacrando. Pagando juros de 2, 3% ao mês. Faz as contas aí. Quanto é que você vai pagar de juros no final do ano. Em 12 meses. Então o que eu vejo. É que as pessoas perderam a noção. Viraram zumbis. A galera está comendo cocô. Não é nem cocô. Sabe o zumbi que fica atrás de mim. Sabe? Está sim. Então galera, vamos acordar. Vamos parar de viver esse videogame aí. De trouxas e zumbis. Vamos acordar pessoal. Vamos fazer o consumo inconsciente. Não é para comprar moto com preço pandêmico. Não é o momento para fazer isso. Não é o momento para entrar em financiamento. Para se encalacrar. Pagando juros de 2%. Não é o momento. Não é o momento de fazer isso. Ah, e quando é que vai ser o momento? Eu juro que todas as minhas previsões estão caindo. O meu querido Vitor Durman. Que faz as lives aqui comigo de mercado. Ele me avisou. Ele avisou a gente. Ele disse. Não vai baixar o preço. E a gente está em julho. Eu ainda estou na esperança que até dezembro os preços baixem. Mas cada vez mais eu vejo as montadoras aumentando. A Suzuki aumentando. Aumentou 4 mil reais. Agora aumentou mais mil. Ou seja, 5 mil em menos de 4 meses. O valor de uma Vestron 650. A minha Vestron, ela saiu por 40 mil. Hoje ela está por 47 mil reais. Preço sugerido no site. Galera, para onde a gente vai? E aí, vocês acham que se as montadoras vão pensar assim. Bom, se os caras estão pagando 25 mil numa XMAX 250. Por que a gente vai parar de cobrar esse valor? Por que a gente vai baixar o preço? Os caras estão pagando. Se os caras estão pagando aí um financiamento. Cobrando juros de 2% ao mês. Os caras estão pagando. Por que a gente vai baixar isso? Os bancos, no caso. E aí, existe uma parceria muito forte das montadoras com os bancos. Então, assim. As instituições bancárias, elas estão faturando muito nesse período de pandemia. E sabe por que elas estão faturando? Pelo seu consumo desenfreado. Pelo seu desespero desnecessário. Porque muitas pessoas... E aí, eu vou até cometer... Eu posso até cometer uma coisa... Uma injustiça. Generalizando. Mas eu vou dizer. A maioria dessas pessoas que estão comprando essas motos de lançamento, elas não precisam dessas motos. Não precisam. Eu posso até estar cometendo aqui uma injustiça. Mas a maioria dessas pessoas não precisam comprar, não precisam comprar uma moto lançamento, a exemplo, da Excelente Tiger 900, a 60 mil reais. Essa moto não vale 60. Ela vale no máximo 50. Ah, outra coisa. A Harley Davidson aumentou em 10 paus o valor da sua moto de acesso, que é a 883. Ela está sendo vendida agora a 50 mil reais. E você não acha mais nenhum 883 vendendo. Então, a maioria das motos da Harley, elas agora sim serão impossíveis, inviáveis. Só quem tem grana, quem é rico, vai comprar uma Harley. A Harley estava fazendo um trabalho muito legal de poder deixar suas motos mais acessíveis. Eu já fiz vários vídeos falando isso e batendo palmas. Agora, Harley do Brasil, vai ser muito difícil vocês venderem moto para pessoas de classe média. Ou até pessoas que querem se esforçar um pouco mais para ter uma Harley, para acessar uma Harley. Então, agora a Harley realmente é para quem tem grana, para quem é rico. Vai ficar inviável você pagar 50 mil na 883. Até a moto, que eu sempre disse que era o melhor custo-benefício, um dos melhores custos-benefício, que é a Vestron 650, hoje está quase 50 mil reais. Quando você vai para uma concessionária, porque assim, a Honda, ela não coloca lá o preço pandêmico no site. Ela foi esperta. Mas quando você vai para a concessionária, uma NC750X, que é uma das melhores de custo-benefício, está quase 40 mil reais. Uma moto pelada. Uma moto não tem nada. Não tem controle de tração. Só tem ABS. Então, galera, para onde a gente vai? A gente vai para onde a gente quer. Se a gente seguir esse jogo da vida, de trouxas e zumbis, a gente vai para o abismo. Porque o poder de consumo do brasileiro caiu, a nossa moeda está fraca, o dólar está alto, as montadoras, claro que elas são afetadas pelo preço do dólar, mas a taxa selic está caindo, algumas taxas de juros caindo, mas as taxas de juros aplicadas em financiamento de veículos só sobem, não caem. Então, o que eu estou enxergando é que mesmo que o dólar baixe o preço lá para o final do ano, as montadoras vão continuar praticando o preço. Sabe por quê? Porque tem trouxa pagando, tem zumbi pagando. Então, qual é o nosso papel? Ter senso crítico. Eu estou martelando isso, eu estou sendo repetitivo nos vídeos. Sim, porque eu quero exatamente fazer o trabalho correto de incentivar você que está me assistindo a usar o seu dinheiro da melhor forma. Não gaste seu dinheiro agora, não invista seu dinheiro numa moto que vai lhe trazer, primeiro, se você comprar financiado com a taxa de juros alta, vai lhe trazer dor de cabeça por muitos anos, dependendo de quanto tempo você financiar. E segundo, você vai comprar a moto com ágil pandêmico. Dependendo da moto, você vai pagar 4, 5 mil reais do valor normal dela, do valor venal, digamos assim. Vou dar exemplo da própria Vestron, que eu comprei por 40 mil, 39 mil e alguma coisa na realidade. 40 mil, acho que foi 39,990. Com frete incluso, emplacamento gratuito. Isso porque eu comprei no final de 2019. Eu comprei em outubro de 2019 com a promoção da Suzuki, que sempre faz promoção no final do ano. A moto saiu por 40 mil. Com tudo incluso, frete e emplacamento. Era a promoção. Hoje, quem compra a mesma moto, uma vez Tron 650 XT, 2020, 2021, não sei como é que é, mas, enfim, vai pagar 47 mil reais. E ainda tem que pagar emplacamento e as taxas. Vai sair 48, 49 mil reais. Já pensou? Isso eu estou dando exemplo da Suzuki. Mas se a gente colocar, por exemplo, o XMAX 250, que era vendido a 22 mil reais, preço até interessante, porque as concorrentes estavam sendo vendidas a esse preço. Hoje você encontra essa moto até 28 mil reais na concessionária, dependendo da região. Vale 6 mil reais a mais? Não vale, galera. Então, minha sugestão pra você. Você que está pensando em comprar uma moto. Se você já tem uma moto antiga e está pensando em fazer um upgrade, segura as pontas. Não é o momento. Qual é o momento, tio Chico? Se você conseguir um desconto que não seja pandêmico, ou seja, pegar do valor antigo e pagar à vista, ou se você pagar um juros de, no máximo, 1.2, que já é alto. Mas o ideal é você pegar um juros de 0,99 e que a moto não esteja com valor pandêmico. Eu vou dar um exemplo. A Kawasaki Vulcan 650S. Ela está com... A Kawasaki está fazendo uma promoção aí de... Isso eu estou falando em julho de 2020. Eles estão fazendo uma promoção aí de taxa 0,99. E aí muitas pessoas empolgadas, puxa, 0,99. Mas a moto aumentou 3 mil reais, galera, em média. Então, a taxa de juros está boa, mas a moto está inflacionada. Vale a pena? Não. Não vale. Pensa. Você precisa dessa moto agora? Pensa. Só faz essa pergunta para você. Você precisa dessa moto agora? Ou você está com medo e ansiedade pensando... Mas vai aumentar. Vai aumentar. Quer dizer que vai... Essa bolha vai explodir, galera. Em breve, essa bolha, que é o preço dos veículos aqui no Brasil, ela vai explodir. Ela vai pocar. Sabe por quê, galera? Que o brasileiro, ele não vai ter condição de comprar moto. E aí, quando a gente fala que vai explodir a bolha, porque vai ficar tão inviável comprar moto, que ninguém vai mais comprar, porque não vai ter condição. Então, ao invés da gente esperar esse momento chegar, não é melhor você pensar, raciocinar e fazer o consumo consciente, pensar, bom, eu já tenho uma moto, a minha moto está me atendendo. Esse dinheiro que eu ia comprar e pagar o financiamento ou o consórcio, eu vou aplicar. Eu vou guardar. Eu vou esperar esse preço baixar. E aí, quando baixar, eu já vou ter um dinheiro guardado, rendendo, vendo a minha moto e compro a moto que eu quero. Mas agora não é o momento. Então, pensem. Ah, mas tem as usadas, as seminovas. Aí você vai entrar no financiamento pagando mais de 2% de juros, porque os juros para motos seminovas é altíssimo. Você acha que vale a pena? É a mesma coisa. Você vai estar comprando crédito caro. Eu não sou a pessoa mais... Eu não sou a pessoa ideal para ficar dando dica de educação financeira. Para isso, existem vários canais aqui com muito mais competência para isso. Então, sugiro. Assista, por exemplo, a Nath, do Me Poupe. Tem outros canais, mas eu reforço. Assista o canal da Nath. Vai lá. Pega a dica. Assiste. Tenha essa consciência. Eu estou falando aqui de irmão para irmão. Ou de irmão para irmã. Eu estou simplesmente passando a minha experiência de vida. Porque eu já também fui muito trouxa. Eu ainda me sinto um pouco trouxa, como eu falei. No início do vídeo eu falei que eu não era um trouxa. Mas eu ainda sou um pouco trouxa. Mas cada vez mais eu vou tirando essa carga de zumbi e trouxa. Aos poucos eu vou abrindo os meus olhos. Graças a outras pessoas que me ajudaram. Então, acho que o meu papel é seguir essa corrente. Para a gente largar de ser zumbi, galera. Vamos parar de ser zumbi. Vamos parar de ficar procurando miolo. Beleza? Então, acordem. Façam e pratiquem o consumo consciente. Não comprem moto se vocês não precisam. Não comprem moto no valor pandêmico. Não comprem crédito absurdo. Façam o consumo que você possa usar o crédito em benefício seu e da sua família. Tá bom? Eu sei que eu estou sendo repetitivo. Mas esse vacilascar é muito importante. Então, o meu vacilascar é para todos vocês que não praticam isso. Que são ansiosos. Que são trouxas e zumbis. Todos vocês que ficam com o fufu cheio de ardor e de formiga lá. Louco para comprar uma moto. Sem necessidade nenhuma. Ou até mesmo sem condição financeira. Mas simplesmente porque você quer mostrar que comprou uma moto nova. Você vai prejudicar todo o mercado. Eu estou prejudicando o mercado? Claro. Claro que você está prejudicando. Pensa. Se cada um de nós. E olha que somos mais de 100 mil aqui no canal. Se cada um de vocês pensar o seguinte. Não. Eu não vou comprar agora. Eu vou investir. Eu vou aplicar. Imagina. 100 mil pessoas pegando dinheiro. Não consumindo. E aplicando. Para comprar lá na frente. As montadoras vão entender o seguinte. Opa. Caiu o consumo. O que a gente faz? Vamos baixar o preço. Isso é o que acontece no Japão. Por exemplo. No Japão. Quando existe recessão. O consumo cai vertiginosamente. Pode fazer uma pesquisa aí. E aí os japoneses. O que eles fazem? Eles guardam dinheiro. E aí. O bicho pega lá. O governo começa a ficar preocupado. O comércio. A indústria. O mercado fica tenso. Porque cai vertiginosamente. Porque é um povo que tem uma educação financeira. Então eles simplesmente param de consumir. Guardam dinheiro. Estocam o dinheiro. Aplicam. Investem. E ficam lá com o dinheiro rendendo. Eles não gastam. E aí o que o mercado faz? Entra em parafuso. Em colapso. Então para não entrar em colapso. Quer dizer. O mercado para não entrar em colapso. Eles baixam o preço. Quem manda no mercado. Somos nós. Um beijo pessoal. Deixem aqui o comentário de vocês. Eu sei que o vídeo é repetitivo. Mas é um vacilascar especial. Tá bom? E quem não gostar. Vacilascar. Para quem fornecesse. Eu sei que o cara vai demanemia. Porque o Marc. Quem já costura seja o objetivo. Permitação é por aí.